Música No dia 13 de março, os entusiastas da matemática comemoram o dia do pi, em homenagem à famosa variável. No Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM, uma confraternização marcou a data. 3,141592... Além de ter muitas casas decimais depois da vírgula, o número pi provoca fascínio em acadêmicos e professores. O número pi, na realidade, é uma constante, que é o comprimento do círculo dividido pelo seu diâmetro. Independente se o círculo é pequeno ou grande, esse valor do comprimento sobre o diâmetro é sempre igual. É um número transcendente. Rapidamente, o que é um número transcendente? É um número que, de acordo com a geometria grega, não poderia ser construído com o uso de régua e compasso. Ou seja, como a raiz quadrada de dois, que o pessoal conhece, ele pode ser construído com o uso de uma régua e um compasso. E o pi não é possível de fazer isso. A ideia de se comemorar o dia do pi surgiu em 1988, na cidade de São Francisco, Estados Unidos. A celebração começou com o matemático Larry Shaw, levando seus alunos para comer tortas no dia, em virtude de serem alimentos redondos. O trabalho é educativo e visita diversas escolas para esclarecer o que é o número pi e qual a sua importância. Eduardo, aficionado pelo número pi, organizou o evento do dia 13. Eu sou apaixonado por constantes matemáticas, na verdade, sabe? Eu costumo usar elas para tudo, sabe? E o pi é uma das mais antigas, uma das mais especiais, né? E, bom, essa paixão por matemática mesmo, né? Acabei descobrindo o dia do pi faz uns cinco anos e eu resolvi comemorar. E ano passado eu fiz sozinho na minha casa, com o Cogurizado, que mora lá. E esse ano, eu e o professor Fajardo, a gente organizou isso aqui, né? Legenda Adriana Zanotto